Fim, fala galera, tudo bem com vocês o Kizinho na área trazendo mais um videozão aqui sinceramente insano pra vocês de Free Fire E rapaziada, no video de hoje é um video muito top porque mano, chegou aqui um novo evento mano, o evento Bússola do Crime Trazendo aí mano, nada mais nada menos que o Top Criminal Verde e o Emote Bandeirão, beleza? Rapaziada, vamo lá sem enrolações tropa, bora começar aqui a girar nesse eventozinho aqui, vamo que vamo, bora que vora Fim, vocês para de rir, rapaz, vocês são mal mano, mano, antes de mais nada velho, quero tá falando aqui pra vocês, se você deixar lá aqui nos próximos 5 segundos Vai te dar, mano, vai te dar uma boa sorte aí, entendeu? Mano, mano, vou contar aqui até 5 e no 5 aí, bora aqui, bora, dale aqui, dale aqui, sem ver de ser feliz Ó, 1, 2, 3, 4, 5, rapaziada, deixa o likezão aí, vamo que vamo sem ver de ser feliz, ó Look, leva jeito de vídeo, irmão, nem, nem, quem dera, ó, deixa, mano, é, vamo girar aqui né, tá? Mano, vamo girar aqui pelo menos umas 10 aqui no giro de 1, pra ver o que que vai dar, ó, vamo ver aqui, ó 3k indo embora, mano, nem fala, véi, nossa, imagina se pega o Top Criminal, véi Mano, ganhamos nada, ah, é só a primeira, rapaziada, o resto não vai, ó Vamo ver aqui na segunda, mano, acho que eu vou começar a pular cena, rapaziada, vai demorar demais, ó Vou girar, vou girar aqui 10 vezes aqui no giro de 1, mano, ver se, qual que tá melhor, né, rapaziada? Ó, vamo que vamo, bora aqui, bora MP40, não veio nada, caixa de item Ó, mano, ganhamos 99 diamante, mano, é isso, véi, já valeu a pena Boa, coisa boa, será que já foi as 10 vezes? Ainda não, ó Boa, mano, ó Rapaziada, não veio nada, beleza, vamo já aqui no de 10 agora, bora aqui, bora, é roubado, mano, é roubado Ganhou, mano, ganhou o bandeirão, véi É isso, tropa Mano, o bandeirão tá fácil, rapaziada Quem quer pegar um monte de bandeirão aí, mano, não foi tão difícil não, rapaziada Aqui no primeiro giro de 10 já pegou um bandeirão, véi Ó, vamo montar aqui de novo, ó Isso é um aviso que vai pegar, irmão, vamo que vamo, rapaziada, vamo aqui, bora, ó Vamo ver se a gente pegou aqui mais alguma coisa Tá nada Vamo que vamo, ó, me dá o bandeirão Irmão, eu já tenho o bandeirão, véi Eu não quero... Eu quero top crinho na tropa Vamo ver se eu vou pegar com mais alguma coisa Ah, não, rapaziada Sabe, Renata, sabe, sabe Mas sem condição, véi, sem condição, tropa Tá, véi, só vem caixa, rapaziada Ai, meu Deus Os diamantes indo embora, rapaziada Os diamantes indo embora Mano, no final, véi, vamo falar quantos diamantes que a gente gastou, beleza, véi Se a gente conseguir pegar, né, véi Se eu não conseguir... Na hora, mano, esse... Nossa, véi Olha, ganhou mais 99 diamantes Vamo que vamo Tá tão fácil pra pegar, então Irmão, eu não sei, véi Vamo que vamo, ó Ai, carica Tá difícil, hein, tropa Na moral, mano Caramba, viado Confia, confia, rapaziada É isso, mano Confia Mano, já foi 2 mil diamantes indo embora, véi Não pegou nada, véi Só cria, mano Se esse é fogo, véi Ganhei, mano, 3 giro Cara, mano, cê jurou em qual, véi Tô tremendo, irmão Cês tão tremendo Imagina aí, ó, véi Não, rapaz Mano, tá bugado Calma aí, mano Vamo fechar o evento aqui, tropa Vamo colocar uma skinzinha de boot, mano Confia, né Eu não confio, não, mano Eu não confio, não, rapaziada Calma aí Vamo botar aqui a nuva, tropa É isso, rapaziada Vamo tirar aqui o soquinho dela também, né, mano Porque tá foda, véi Ó Cadê aqui? Soco Mostrar no lobby? Não mostra no lobby, não Mano, eu vou até reiniciar o Free Fire, véi Pra cês terem ideia, mano Agora vai, ó Free Firezinho Altamente insano Ai, ai Eu não digo nada, rapaziada Eu não digo nada É isso Bora Mano, já deu seis minutos de vídeo já, tropa É isso Ai, carinha Que tentativa especial agora Mano, eu vou girar três vezes Que tentativa especial, mano Dezenove, quarenta e nove Cento e vinte Sim, cê tá é doido, mano Ai, que raiva Eu gastei, foi quinhentos dimas, véi Mano, cê tá aí que não é que cê gastou quinhentos, mano Eu já gastei três mil diamantes Eu não peguei nada, mano É, o pandeirão, né, véi Mas, pô O pandeirão eu não queria Se eu não pegar o dom Sai dessa Tô tremendo, mano Se você tá tremendo, imagina eu, rapaz Olha como é que nós tá, tropa Naqueles fixos, mano É louco Pega pra mim Mano, eu tenho azar Mano, eu tenho azar, mano Tô com seis mil quilos Mas vou tentar pegar Safadinha, tenta sim, mano Tenta sim, beleza Vamos lá, Free Fire Eu não tenho o tempo todo Mano, será que eu já consegui pegar o top cream, não, tropa? Vamos que vamos, rapaz E agora que bora da liquidade, ó Mano, é isso aqui, tropa Ó, já botei aqui a skinzinha feminina Vamos que vamos Bora que bora Da liquidade Se eu não pegar o top cream Agora, tropa Luke, fala aí, Denise Vai tentar, mas é claro, mano Desistir é com os fracos, véi Luke não conseguiu pegar aqui Mano, ele tá foda, véi Ó, vamos gerar aqui Três mil e o teto de um especial Ó, mano Bateu do lado Mas não entra, rapaziada Vamos voltar aqui, ó Mano, de novo o bandeirão, rapaziada Mano, o bandeirão parece que não tá tão difícil, não, véi Mas, mas de novo o bandeirão, rapaziada Você tá me tirando, Free Fire Não é possível Ó, eu ganho aqui 99 de diamante Mano, eu já peguei quatro vezes Mano Ah não, Free Fire Você tá me tirando, rapaziada Não é possível, tropa Mano, só vem bandeirão, mano O que eu vou fazer com o bandeirão? Já veio um bilhão de bandeirão, tropa Ó Ah não, mano Na moral, véi Tô dando risada, né Mano, eu não aguento mais ganhar bandeirão, tropa Ó Mano, já foi quatro mil diamantes nessa brincadeira, tropa Eu vou embora, véi Não é possível, véi Mano Qual que é a lógica, véi Eu peguei dois bandeirões seguidos, mano Ah não, tropa Dá um bandeirão pra mim, meu irmão Eu vou distribuir o bandeirão, tropa É isso, rapaziada Bora lá, ó Mano, é possível, véi O bandeirão tá Mano Não, mano Não, mano Ó, mano Não é possível, tropa Cê é louco? Como é que o jogo roubar? Ah, o viado já... Mano, não é possível, véi Só vem bandeirão, tropa Mano Eu vou tocar de skin, mano Calma aí, tropa Ó, vamos botar aqui uma personagem Outro personagemzinho aqui, ó Luke, vai acabar com o seu dia Irmão, eu vou acabar com tudo, mano Mas se eu não pegar, véi Calma aí Bora lá Agora vai, rapaziada Agora vai, mano Eu girei uma e peguei o bandeirão Irmão, só vem bandeirão, tropa Vamos botar aqui de novo, ó Ah, não, tropa Mano Mano, foi cinco mil diamantes nessa brincadeira, véi Tá difícil, né, mano Tá difícil, não, tá impossível, véi Mano Não, véi, não é possível, véi Eu não tô crendo nisso, véi Dá um bandeirão Mano, com certeza, véi Manda aí que eu te dou sim, beleza, véi Mano Seis mil... Ah, não, mano Outro bandeirão, tropa É isso, rapaz Mano, seis mil diamantes Eu não vi o Top Criminal, véi Mano, não, véi Não tô crendo nisso não, véi, tropa Eu acho que nem vou tentar pegar o bandeirão Mano, você quer pegar o bandeirão, véi Tenta pegar o bandeirão, você pega, beleza? Mas o Top Criminal... Ah, boa Consegui muito em 99 Podia vir o de 999, né, tropa? Tá difícil, difícil, mano Difícil não, impossível, véi Mano, bate de lado aí Mano, bate do lado aí não entra, rapaziada Não é possível, véi Mano, sete mil diamantes, véi Sete mil diamantes, tropa Mano, eu vou acabar aqui, véi Eu vou girar os últimos dois mil diamantes, mano Outro bandeirão, é isso, tropa Mano, só vem bandeirão, mano Ah, 99 de diamante Acabou, tá acabando, véi Mano, eu gastei oito mil diamantes Não veio o Top Criminal, tropa Mano Bandeirão Caixa Me deu o bandeirão? Mas é claro, mano Fica à vontade que eu dou sim, beleza? 99 de diamante Mano Mano Boa, ganhamos aqui 999 diamantes, tá ligado, véi? Como se fosse ajetar alguma coisa, mano Vamos ver, né, tropa Vamos ver, mano Mano Outro bandeirão Mano Mano, acho que eu já ganhei uns 20 bandeirão, véi Só o Ijo, ó Mais 99 de diamante Cara Inacreditável, tropa Inacreditável, mano Outro bandeirão Mano Mano Cara, chegou a hora da verdade, véi Não é possível Não é possível, mano Mano, não é possível, véi Mano 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 Vem Vem 10 mil diamantes O negócio não veio, mano Ah, não, rapaziada Mano Na moral, véi O vídeo já ficou por aqui, beleza? Mano Não gasta nesse evento Demorou, mano? É isso, tropa Um grande abraço Valeu Falou É isso